O exército turco entra em território sírio para combater o grupo terrorista Estado Islâmico. Vinte tanques cruzaram a fronteira com a missão de libertar a cidade de Jaravus, hoje controlada pelos extremistas. Vários alvos foram bombardeados. O governo sírio disse que a soberania do país foi violada. Em visita à capital turca, o vice-presidente americano Joe Biden apoiou a operação.